Deixaste ferido, então não me irrita, vê se não estressa, baby E estás errada, vê se conversa, então não grita, baby E tu basaste e não pensaste porque ligaste, baby Te cano morro Te cano morro Te cano morro Te cano morro Vi tua ligação, nunca ia atender Vi tua mensagem, nunca ia responder Tu te sentiste mais insegura Tu me feriste e peça desculpa Baby, tu basaste e nunca pensa em nós Tu deixaste frio nos silenções Deixa-me lembrar bem nos tempos sós Eu te amei, mas não foste capaz de sentirte ligar só pra ver minha voz Baby, grandes momentos se foram Mas eu não sei porque hoje chora Baby, pra mim tu eras a nota Mas tu basaste e estragas da história, baby You never know Purchase your tracks today Take any more Take any more Take any more Tentamente um pulso E a nota do meu amor Tentamente um pulso Eu te amo, mago Tentamente um pulso E a nota do meu amor Puta no meu amor Eu vou levantar E na nota do meu amor Purchase your tracks today Tu pasaste, ni lo empiezaste Porque legaste, baby It's again tomorrow Baby, tu tá duas demais It's again tomorrow It's again tomorrow It's again tomorrow It's again tomorrow It's again tomorrow